Bem-vindos com a Luna Cozinha! Hoje eu vou passar a receitinha para vocês de uma berinjela parmediana. Gente, espero que vocês gostem. Essa berinjela fica deliciosa. A gente não vai fritar, a gente vai assar. Vamos aos ingredientes? Olha, eu tenho aqui duas berinjelas, tá? Essas berinjelas não são médias. Então vocês vão cortar do jeito que vocês quiserem. Podem cortar em rodelas, pode cortar fatiada. Eu vou cortar assim de comprido. A gente vai fazer assim, cortar bem cortadinho todas elas. As fatias não precisam ser nem grossas nem finas, tá? Depois de cortadas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar num refratário e vai colocar sal. A gente vai temperar com um pouquinho de sal, tá? Então cada um se expõe sal a seu gosto. Eu vou botar bem pouquinho para não ficar salgado. Olha, depois de fatiadas, tá? E temperadas com sal, a gente vai pegar uma xícara de farinha de rosca e vamos temperar a farinha de rosca. Gente, vocês vão temperar com um temperinho que vocês gostam. Eu gosto de uma pimentinha do reino. Então a gente vai temperar a farinha de rosca com uma pimentinha. Aqui eu tenho um pouquinho de açafrão. Eu vou colocar só uma pitadinha, meia colherzinha de chá. Aqui eu tenho um pouquinho de cominho. E um pouquinho de tempero chumichurro. Esse tempero chumichurro, ele vem alho desidratado, cebola desidratada, tá? Orégano. Então depois de temperadinha, a gente também vai colocar um pouquinho de sal. Gente, o sal é a gosto. Então a gente sempre tem que temperar com sal para poder dar um sabor. Aí agora a gente mistura, bem misturadinho. Para a gente poder empanar as berinjelas. Agora a gente vai pegar dois ovos. Vamos bater, bem batido. Olha, esses ovos aqui são grandes, tá? Porque eu só peguei dois ovos. Então vocês podem colocar até de três a quatro ovos. Ou se o ovos da casa de vocês forem pequenos, tá? Então bate bem batidinho. Nunca se esqueça de botar um pouquinho de sal. Sempre para dar gosto, para a nossa berinjela ficar bem saborosa. Só uma pitadinha. Agora a gente vai empanar, tá gente? Então para a gente empanar é super prático empanar. Se vocês quiserem cortar mais a berinjela para ficar menor, também pode. Mas eu vou fazer assim grande, tá? Ó. Passa no ovo. E passa na farinha de rosca. Tá vendo? Bem empanadinha. Olha que bonito que fica, ó. Olha que linda que fica. Agora a gente vai colocar no repratário. Antes da gente colocar no repratário, gente, não podemos esquecer. Regar com um pouquinho de azeite, tá? Bem pouquinho mesmo. Pode ser também com óleo de coco, óleo de soja. Aí eu dou preferência ao azeite, porque o azeite sempre dá um sabor. Então vamos fazer em todas elas dessa seguinte forma. Molhar sempre no ovo, depois passar na farinha de rosca. Forrou o repratário? A gente agora vai colocar para assar, tá? Em 200 graus, por mais ou menos 20, 25 minutos. Gente, enquanto tá assando a nossa berinjela, a gente já aproveita e já vai dando a limpeza aqui no balcão, tá? Levando os repratários já para a pia. Então isso aqui a gente vai deixar aqui porque a gente vai cortar o queijo. Essa faca eu não vou precisar mais. Tá? Deixa eu dar uma limpadinha rápida. Gente, esqueci de pegar o queijo. Vou pegar o queijo aqui, imagina. Queijo e o molho. Isso aqui é o molho. É o molho de tomate já pronto, gente, que vocês compram de latinha, de caixinha, o que vocês quiserem. Agora, se vocês quiserem fazer o molho em casa também, podem fazer. Ó, isso aqui é o queijo. Vou pegar mais ou menos umas 150 gramas de queijo fatiado. Vou fatiar o queijo porque ele já veio assim inteirinho, gente. Então não tem como. Então a gente fatia o queijo bem fatiadinho, fatias finas. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Para a gente colocar em cima da nossa berinjela. Assim que ela assar, tá bom? Gente, olha, eu pré-acei, tá? As berinjelas. Agora o que a gente vai fazer, gente? A gente vai temperar o nosso molho de tomate. Tem uns que já vem tudo temperadinho, outros não, né? Esse aqui não vem, então eu vou temperar com um pouquinho de chamichurri. Vocês põem um tempero de sua preferência. Uma pitadinha de sal, tá? Bem pouquinho. E aqui, gente, eu tenho um molhinho de alho que eu vou colocar um pouquinho para dar um sabor. Isso também aqui é a gosto, tá? Quem quiser colocar, pode. Porque o chamichurri, ele já vem com alho, viu? O alho dele é desidratado. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar sobre a nossa berinjela. A gente vai colocar todas elas assim, ó. Bastante molho. Gente, isso aqui fica saboroso. Façam que vai fazer sucesso na casa de vocês, tá? É uma coisa, gente, super vegana. O vegano está agora na moda. Todo mundo está querendo comer as coisas mais saudáveis. Mais natural possível. O que vocês acharem que não é natural que eu coloquei aqui, não precisa colocar, tá? Então faça o gosto de vocês. Pode ser o alho in natura, a cebola in natura, o molho natural. Ó, agora, depois que a gente colocou o molho, a gente vai colocar o queijo. Então vamos forrar com o queijo, bem forradinho todas elas. Olha, gente, depois que a gente colocar todo o queijo, que já está até começando a derreter, porque está quente, aí vocês vão polvilhar com um pouquinho de chamichurri ou até orégano mesmo, tá? Pode ser também orégano. Ou não precisa também polvilhar nada, que fica bem saboroso. Agora, gente, a gente vai colocar por mais ou menos uns 10 a 15 minutos no forno, para a gente poder derreter esse queijo maravilhoso. Gente, vem ver a berinjela parmediana deliciosa que eu fiz. Nossa, eu fiz também uma saladinha para acompanhar. Gente, que vocês vão amar, ó. Essa saladinha aqui, ó, já já tem videozinho dela, tá? Vocês vão saber como que eu fiz essa salada, deliciosa. Olha que delícia, gente, essa berinjela, não tem para ninguém. Vai ser sucesso na casa de vocês. Tá vendo, gente? Não precisou nem fritar. Gente, olha que delícia essa berinjela. Meu Deus, que gostoso. Ai, eu não vou comer só uma, não, gente. Eu vou comer duas. Vou pegar duas berinjela, porque eu amo isso. Olha que prato delicioso, saboroso, gente. Hum! Agora a gente vai dar aquela experimentada gostosa. Olha, faz tempinho que a gente não experimenta nada juntos, né? Mas agora, gente, vai ter muito pratinho gostoso para a gente experimentar. Para vocês verem como que ficou. Olha. Ai, gente, eu estou salivando. Muito bom, quentinho. Hum! Gente, que prato saudável. Que delícia. Olha, muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa deliciosa berinjela, tá? Essa deliciosa receitinha. Dessa salada magnífica que eu fiz para poder acompanhar a nossa berinjela. Se vocês tiverem gostado, gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe. Tá? Joinha, porque essa receitinha merece, que é super saudável. Beijos e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.